Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro Ricardo Berzoini, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E ao longo do dia de hoje, o governo federal coordena uma reunião em videoconferência na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti com salas de nove estados do país para tratar de medidas de enfrentamento ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Hoje também, o Ministério da Saúde divulga balanço das visitas feitas às residências em todo o país para combater os focos de proliferação do mosquito. Esta sexta-feira também é o prazo final para que os empregadores domésticos façam o pagamento das obrigações do documento de arrecadação do E-Social referente a janeiro, documento que reúne todas as obrigações trabalhistas fiscais e previdenciárias referentes aos trabalhadores domésticos. Esses recolhimentos de janeiro já devem considerar o valor do novo salário mínimo, que é de R$ 880. João Pedro Neto, direto do Planalto.